Olá amigos, seguindo então aí a nossa série de ciclos reprodutivos, nós vamos comentar agora sobre os ciclos reprodutivos de pteridófitas. Diferente de embriófitas que nós já falamos, o ciclo predominante aqui é o ciclo conhecido como esporófito. O ciclo esporófito, do esporófito, é o ciclo que é diploide. Nesse ciclo diploide, nós temos aí a produção de esporos. Esses esporos são produzidos, como nós já vimos, por meiose. Então, esses esporos são produzidos em estruturas chamadas de esporangios, que estão localizados em uma região das pteridófitas que é chamada de soros. Essa estrutura é bem importante, por quê? Porque é uma estrutura que está presente em pteridófitas e que serve para classificar pteridófitas. Então, na verdade, esses soros abrigam uma série de esporangios que são responsáveis pela produção de esporos. Então, aqui, ocorre por meiose a produção de esporos, que são haploides e que serão lançados no ambiente. Uma vez que esses esporos caem no ambiente, eles vão germinar, dando origem ao gametófito. Lembra que do esporo é formado o gametófito. Então, do esporo será formado o gametófito, que será responsável pela produção dos gametas. Aqui, nas pteridófitas, esse gametófito aqui é chamado de prótalo. E ele abriga, numa mesma estrutura, a parte produtora do gameta feminino, que é o arquegônio, e a parte produtora do gameta masculino, que é o anterídeo. O anterídeo, como você deve lembrar, ele é responsável pela produção dos anterozoides. E os anterozoides são flagelados. Daí, a gente consegue alcançar a relação em que ainda existe dependência da água para a reprodução. A dependência da água para a reprodução aqui é menor do que embriófitas. Por quê? Exatamente pelo fato de eu ter estrutura feminina e masculina no mesmo corpo, no mesmo prótalo, que é o gametófito. Ocorreu a produção dos anterozoides. Ocorreu a produção da oasfera. Conseguiram nadar, alcançar a oasfera e promover a fecundação, formou o zigoto, que é a diploide. Esse zigoto foi formado no prótalo e, a partir daqui, ele vai sofrer sucessivas mitoses, formando um corpo multicelular, que é o esporófito. Esse esporófito, ao crescer, ao se desenvolver, formará novamente a samambaia. Obrigado.